Esqueça tudo e segue eles também nas redes sociais, né, pai? Exato, mano, eu me sinto muito um radialista quando eu faço a publipost. Que verdade. Que você não tem Instagram. Nem sei que nem isso. Não tenho. Não tenho nenhuma rede social. Por quê? Por que você não tem? Cara, eu nunca tive. Foi isso. É o que eu sou velho, né? Eu não tenho essa maneira de ficar na internet. Eu não sei usar a internet mesmo. Você se comunica na ligação ainda? É isso. Ou carta? Mandando carta, eu faço isso. Você ainda manda cartas? Isso você faz muito lá fora, em Inglaterra. Não estou nem a isso. Para, está falando certo.